Oi Ricardo, gostaria de convidar você para ser o padre do meu casamento, Ricardo e Erika Para ser o padre do meu casamento Que é agora, nesse dia 28 de São João É, aí está marcado o nosso casamento É, que é o casamento meu e de Reinaldo Calado E vamos passar o meu ao Rio de Janeiro Nós estamos todos certos É verdade Obrigado